O que você é? O que você é? Você me tornou, 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 você me tornou. Ele está indo para a sua vida. Não é nada, mas quem me conhece sabe o quanto eu luto todos os dias para estar num momento como esse. Cara, é sensacional, acho que só Deus mesmo sabe o tanto que a gente lutou, treinou para poder ganhar. Quando eu comecei a jogar, cara, eu não tinha dinheiro para jogar. Eu ia para o campeonato sem dinheiro para comer, cara. Não vai acertar na mireja, é o 5 contra os caras, velho. É o Zach, ele atrasa energia positiva, velho. Ele tem que se sentir que você me tornou, você me tornou. É muito mais durar para trabalhar agora. Ele tem que se sentir que ela me torna. Ele está tendo. Ele está tendo como um estúil. Ele está tendo como um estúil. Ele está tendo como um estúil! Ele está tendo como um estúil! Como ele faz isso? Você não quer parar de acreditar? Não. Não. Ok. Um. Oh! Eu estou começando a acreditar também, Henry, porque ele tem o Flamengo. Oh! Stopando a minha mente! Isso vai ser... A melhor ajustamento, though. Chris J. Gets completamente... E... O... 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 I'm not mindlessly picking their heads and they line up for him. Henny doing fantastic job! Haha! He ... ACHER ON THE HONcent! Hunny what are you doing? It's a qu... immer nå! Retener this fight war them so... I'm on my mind. I see fear in your eyes. I'm sick of despise myself again... Det친 like come. My body is numb. I feel like a年的 muscle man...